Olá, meus amores! Eu sou Thaís Fernanda e esse é o TF Martins. E no vídeo de hoje eu reuni várias dicas pra você que tem aquela máscara aí que não se deu com o seu cabelo. Todo mundo tem aquela máscara que comprou e não deu certo com o cabelo, né? Eu também tenho, infelizmente, vocês já sabem até qual é. E pensando nisso, eu trouxe várias ideias que vão te ajudar a dar uma vida útil aí pra essa máscara que parece não ter jeito. Você vai aprender nesse vídeo que com apenas uma máscara que não deu muito certo com o seu cabelo, você pode fazer um cronograma perfeito aliado a outras coisinhas que eu vou mostrar pra vocês. E a pergunta do vídeo de hoje é a seguinte, me conta aqui embaixo nos comentários qual foi o produtinho que você usou que não se deu com o seu cabelo, aquele produto que você se arrepende de ter comprado, sabe? Me conta aqui no comentário que eu quero muito saber se a resposta é muito importante pra mim. Se você já se interessou pelo assunto do vídeo e é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo à nossa família TF Martins. Já se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho de notificações pra você sempre ser avisado dos vídeos novos, porque aqui no canal tem os melhores conteúdos de cabelo pra você. Então já se inscreve pra não perder nada e vem comigo acompanhar essas dicas. A máscara que eu escolhi pra estar potencializando nesse vídeo de hoje junto com vocês é a máscara de maracujá da Scala, que não se deu com o meu cabelo de jeito nenhum, gente. Já tem até resenha dela aqui no canal pra vocês verem minhas considerações e tudo mais. Vai estar aqui embaixo pra você conferir o motivo por que eu não gostei dessa máscara no meu cabelo. Então eu vou estar usando ela como base pra mostrar pra vocês as dicas e truques que você pode fazer com aquele produto que não se deu aí com o seu cabelo. Então pra dar início às nossas dicas, a gente vai usar como base a primeira etapa do cronograma capilar, que é a hidratação. Nessa etapa é muito comum usar produtos à base de plantas e frutas, também produtos que ajudam a reter a água no cabelo, tá? Porque a função da hidratação é justamente reter a água nos fios para manter os fios mais hidratados por mais tempo. E também pra estar promovendo aquela emoliência nos fios que a gente adora, né? Então confere aí agora quais são as formas que você vai conseguir potencializar aquela máscara que não deu muito certo pra montar uma etapa de hidratação perfeita pro seu cabelo. A primeira opção é você misturar o creme com a babosa. A primeira opção é você misturar o creme com a babosa. A gente sabe que a babosa é maravilhosa pro cabelo, além de manter os fios super hidratados, ainda ajuda a dar aquela emoliência, ajuda a tratar cabelo ressecado e ainda estimula o crescimento capilar. Então, meu amor, se você tiver babosa, pega aquela máscara que não se deu com o seu cabelo e mistura com a babosa que você vai ver um milagre. A próxima misturinha que você pode fazer é usando o creme e a glicerina. Vocês sabem que eu sou fã da glicerina. A glicerina é maravilhosa pro cabelo. Ela ajuda muito a tratar cabelo ressecado e a manter o cabelo hidratado de dentro para fora. Mas é importante que você só use a glicerina se na sua cidade, no local que você mora, for fresco, tá bom? Se for muito quente, não é bom usar. Eu não recomendo porque ela vai puxar aquele calor, sabe? Aquela temperatura quente pro seu cabelo e isso não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, vai deixar o seu cabelo ressecado. A próxima forma que você pode turbinar essa máscara aí pra deixar ela maravilhosa pra sua etapa de hidratação é o creme e o mel. Gente do céu, o mel é maravilhoso demais pro cabelo. Ajuda a deixar os fios super hidratados. Também ajuda a dar aquela emoliência. Ajuda a selar os fios e também hidrata os fios de dentro para fora. Gente, mel é amor demais. Se você não tiver o mel de abelha aí, você pode estar fazendo seu mel caseiro. Aqui no canal, aqui embaixo, no box de informações, tem o passo a passo de melzinhos caseiros que eu já ensinei no canal pra você conferir. A última opção na etapa de hidratação que eu separei pra vocês é usar aquela máscara péssima que você não gostou, aliada com o açúcar. O açúcar é ótimo pra hidratar o cabelo, dar brilho, dar emoliência. Ajuda também a diminuir o frizz. O açúcar é perfeito pro cabelo, gente. E olha só, é só você misturar bastante com o creme pra diluir todo o açúcar que não vai ter perigo de esfoliar os seus fios. Porque olha só, presta atenção nessa dica. O açúcar, ele só vai esfoliar o seu fio e afinar o seu cabelo se ele estiver em grãos. Se ele estiver derretido, não vai afinar nada o seu cabelo, tá bom? Só vai tratar o seu cabelo com todos os benefícios que ele tem. E se for açúcar mascavo, melhor ainda, tá bom? Pra segunda fase do cronograma capilar, que é a nutrição, a gente vai repor os óleos ao cabelo, vai devolver o lipídio, a oleosidade natural que o nosso cabelo vai perdendo ao longo dos dias, ao longo do tempo, tá bom? A gente vai estar unindo gorduras boas ali no nosso cabelo pra deixar o nosso cabelo bem nutrido, maravilhoso, daquele jeito que a gente ama. Então a minha sugestão pra essa etapa do cronograma capilar é o creme mais o óleo de coco. O óleo de coco é maravilhoso pro cabelo, gente, porque ele é um dos óleos que penetra mesmo dentro do seu fio, tá? Fazendo o tratamento ali de dentro do fio mesmo para fora, deixando o seu cabelo super nutrido, gente. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu sou muito fã do óleo de coco, sou apaixonada, tanto pelos benefícios quanto pelo cheirinho que ele tem também. A próxima opção é usando o creme e o azeite. O azeite também é maravilhoso pra estar tratando o cabelo ressecado e selando os fios, tá bom? Deixa o cabelo super nutrido e com aquele brilho que a gente adora. A próxima misturinha é uma misturinha de nutrição que eu mais amo, gente. Vocês sabem, já mostrei várias vezes aqui no canal. E eu tô falando da misturinha de creme com creme de leite. Essa mistura é perfeita pra tratar cabelo ressecado, cabelo poroso, cabelo espigado, tá? Então essa misturinha é ótima pra estar deixando o seu cabelo super nutrido. E a última opção que eu trouxe pra vocês na etapa de nutrição é usando o creme e o leite de coco. O leite de coco é super rico em gorduras boas que vão tratar o seu cabelo, aliviando aí os efeitos do ressecamento, também selando os fios e tratando as pontas ressecadas e ásperas. Pra última etapa do cronograma capilar, que é a reconstrução, a gente vai pegar essa máscara que não se deu com o nosso cabelo e vai fazer um milagre aí com ela, porque a gente vai misturar ingredientes maravilhosos que eu vou te mostrar agora. A reconstrução é uma etapa maravilhosa do cronograma capilar que tem que ser feita com cuidado. Ela repõe a massa aos fios, repõe a queratina aos fios, sabe? A queratina é muito importante pra estar mantendo o nosso cabelo saudável, o nosso cabelo tratado e crescendo maravilhosamente bem. Mas atenção, pra quem não sabe, a reconstrução pode ser feita no máximo de 15 em 15 dias se você tiver o cabelo danificado. Mas se você tiver o cabelo saudável, o recomendável é que você faça a reconstrução apenas uma vez por mês, tá bom? Porque a reconstrução em excesso vai acabar partindo o seu fio, partindo o seu cabelo e isso ninguém quer, né gente? Então atenção a essa etapa. Ela tem que ser feita sim, mas tem que ser feita com cuidado do jeito que eu falei pra vocês. E a minha sugestão pra essa etapa é a seguinte, confere aí. Você vai pegar aquele creme que não se deu muito bem com você e a gelatina incolor. A gelatina incolor, ela é um ótimo componente reconstrutor pro fio, ela contém bastante colágeno também, o que ajuda aí a estar mantendo o seu cabelo saudável, a estar rejuvenescendo o seu fio e também ajuda muito a estar devolvendo a massa aos cabelos. A segunda forma e é a mais comum, a que todo mundo conhece, é usando o creme e a queratina. A queratina é o componente perfeito e ideal pra essa etapa da reconstrução, porque né, como eu falei pra vocês, a reconstrução ela repõe a massa e a queratina aos fios. Então por que não tá usando a queratina aí no seu cabelo, meu amor? Você vai pegar, vai misturar esses dois e vai fazer um tratamento maravilhoso no seu cabelo, você vai ver que o resultado vai ser incrível. A última opção que eu tenho pra você na etapa de reconstrução é usando o creme e o ovo. O ovo também é um ótimo componente reconstrutor, ele deixa o cabelo mesmo mais rígido, mas o motivo do ovo deixar o cabelo rígido é que ele tá ali devolvendo a massa que o seu cabelo perdeu, a massa que o seu cabelo tava precisando, por isso que é importante você fazer reconstrução apenas de 15 em 15 dias pra não ter excesso de queratina, excesso de nutrientes aí no seu cabelo pra não acabar dando o efeito rebote. Essas foram as diquinhas, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês tenham entendido também e que vocês peguem essa máscara aí que não se deu com o seu cabelo, esse produtinho que não deu certo pra você e potencializa ele porque ninguém merece perder o dinheiro que foi investido, né mesmo? Mesmo que seja um produto barato, como foi o meu caso, que é o produto da Scala, é dinheiro, né gente? Dinheiro a gente não acha no lixo, então a gente tem que reutilizar tudo aquilo que a gente tem pra não perder o nosso dinheirinho tão suado. Se você gostou, me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião, deixa o like pra mim e olha só, me segue lá no Instagram, eu sou arroba TF Martins com 2S no final, vai estar passando aqui na tela pra vocês e por lá eu tô sempre postando conteúdo diferenciado que eu não posto aqui no canal, tá? Então corre e me siga lá no Instagram que eu tô te esperando. E olha só, aqui do lado tem uma playlist que só tem dicas de cabelo pra você. Tem dica de receitinha, dica pra crescimento, dica de finalização, de penteado e muito mais. Então clica aqui nessa playlist pra você conferir todos os vídeos que eu separei pra vocês. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!